Primeiro, se você está aqui e já está aprendendo, coloca assim, mentora, estou aqui, já estou aprendendo. Por quê? Você está aprendendo com o expert para a tua faixa etária. Ah, mentora, isso vale para 20, 30 anos? Claro, claro, é que nós estamos na nossa fase, então nós falamos aqui. Aqui é como se fosse um bate-papo de amigas. Então, muito legal, você está aqui, parabéns, você está com o expert certo, você pode até escolher um outro expert. Mas tem que ser um expert, eu já falei isso, lá na primeira temporada da Semana Magra Após os 40, que muitas vezes você está com um profissional que não é o expert para a tua fase. Olha só a diferença, para a tua fase. Então, esse é o passo 1. Todas vocês que estão aqui, rainha, aqui, rainha, rainha, expert certo, show, passo 1 dado. Segundo passo que eu ensinei, deixa o saco preto por perto. Perfeito, mentora, tiquei o saco preto por perto, eu nem coloquei aqui. O que passou traz esse, mentora? Fazer compra de comida de verdade. O que é comida de verdade? Principalmente, reino vegetal e reino animal. Comida de verdade, comida densa, comida que tem micronutrientes, comida que tem fibras, comida que tem minerais, comida que tem vitaminas, as proteínas certas, as gorduras certas e os carboidratos para quem pode, para o filhote, para o marido que está no peso. Olha lá o pensamento que ela está falando. Para o filhote, para o marido que está no peso, os carboidratos complexos. Porque tem fibras, tem micronutrientes e se está fechando a conta dele de saúde, está tudo bem. É isso que você tem que estar em mente. Eu aproveito e já ligo com uma frase que eu gosto bastante, que não é tudo para todo mundo da mesma forma. Se o seu maridão e o seu filhote estão no peso, feijão com arroz para eles fechar a conta. Batata doce para eles fechar a conta. Então está tudo certo. É carboidrato? Sim. Mas eles estão bem. Por quê? Porque o homem tem uma massa magra diferente e porque o filhote também está muito bem. O corpo de 20, 30 anos é um corpo. Então tem que ter um cuidado X e se tiver até um descuidado, aguenta o tranco. Mas um corpo de 40, 50, 60 tem que ter mais cuidado. Então o nosso corpo tem que ser mais mimado. Mais mimado é o que eu vou colocar para dentro de mim. Esse alimento está funcionando bem? Esse alimento, esse combustível está fazendo com que a minha máquina funcione? Que não vire uma máquina aí toda enferrujada? Ou não? Eu quero que esse seja um carro daquele modelo antigo, mas que funcione super bem. É dessa forma que você tem que pensar para a sua máquina humana.